Este mapa mostra na cor amarela todo o sítio histórico da primeira povoação do Ambrósio no município de Cristais, Minas Gerais. Em uma visão da esquerda para a direita, de cima do Morro da Boa Vista, o professor Carias vai nos indicar o Morro da Meia Laranja, o Morro Redondo e o Morro do Quilombo. Vejamos. Esse aqui, como é que chama esse Morro aqui, Carias? Qual? Esse que eu estou falando. É da Serra da Boa Esperança. Serra da Boa Esperança. Eu estou girando, vai falando. Tá. Campo do... Campo do... É... Campo do Meio. Campo do Meio. Boa Esperança. Essa serrinha é próxima aqui? Aqui é a Serra do Garimpo. Serra do Garimpo. E Boa Esperança ao fundo. Tá, agora é cidade de Cristais, né? Cristais ao fundo é Serra da Agua Nil. Ao fundo a Serra da Agua Nil. Isso. E agora? Aí, direção Candeias. Candeias. É Campo Belo, Campo Belo aqui no rumo do... Campo Belo no rumo da... No rumo da Cruz. Da Cruz, Campo Belo. Tá, e agora? É Candeias. Candeias. Aí, caminhando em direção Formiga. Morro da Meia Laranja, onde é que está? Já está chegando. Está chegando. Aí, direção Formiga. Direção Formiga. Isso. De Vinópolis, aí agora. Agora aí, Formiga. Formiga. Isso. E os morros próximos? Agora é o Meia Laranja. Agora é o Meia Laranja. Meia Laranja lá. Tá, o Meia Laranja. Isso, Meia Laranja. Tá, e agora? É Morro Redondo. Morro Redondo. Morro do Quilombo. Morro do Quilombo. É direção Piuí. E aquelas serras lá no fundo? Piuí. Serra do Piuí. Isso. Então é... Direção Guapé. Guapé. Agora voltamos de novo. Vale do Rio Grande. Serra das Esperanças. Serra das Esperanças voltamos. Aí o nome local chama Serra do Bem-te-Vir. Agora, de cima do Morro do Quilombo, em Cujas, em Costas, se esparramavam a primeira povoação do Ambrósio e as suas verdejantes roças. O professor Antônio Carias descreve mais este cenário. Das abas vertentes dos costas para o Ribeirão dos Cavalos. Ao fundo, lá em horizonte, Serra dos Cristais. Morro da Boa Vista, no rumo do Cupim. Cristais. Serra da Água... Isso aí. Serra da Água Nil. A serra mais azul. Pode ir caminhando pra cá. Ah, é o contrário. Aí você está em direção de Água Nil, Campo Belo, e Souza, no fundo, na linha. Souza. Ah, tá vendo aqui também? Souza. Souza. Tá, aí você vai em Candeias, na linha do horizonte, os morros das Candeias, onde Granito, que está caminhando em direção à Formiga. Agora, dá uma paradinha. Morro da Meia Laranja, nesse sentido, Meia Laranja. Isso. Agora lá. Isso. Morro Redondo pra cá. Esse é o Meia Laranja. Isso. Meia Laranja. Pra caminhar. Pode. Morro Redondo. Agora, onde está a lavoura de eucalipto, atual, é onde nós fizemos a filmagem, a tomada, depoimento, professor Antônio Cariço Frascoli e Francisco Zé Martins, onde a lavoura de eucalipto morro do quilombo. Isso. Aí, na vertente, as águas vertentes, o córrego do quilombo, as águas vertentes, é a oposta de onde nós estamos. Ao fundo, o rebeirão, é os valadois, rosas, ao fundo, lá na linha do horizonte, é formiga. Formiga, a linha do horizonte, pra cá, caminhando, também. Aí, você tem, caminhando nesse sentido, ó, o Lambari, já é, aí já começa o Lambari, que está sobre as águas de Furnas. Começa a aparecer, já, a Serra do Piuí, o final da Serra da Boa Esperança, nesse sentido. Isto, lá, a Foz do Lambari está nessa direção, nós estamos próximos a ela, do Lambari. Isto, a Serra já está começando, a Cordilheira das Serras. Isto, aí já começou a Cordilheira das Serras das Esperanças, onde, nessa direção, que está a câmera apontando, é a Foz do Rio Lambari. Vamos começar a Volta Grande, município de Guapé, na linha do horizonte, que é a Serra. A Serra, isto, nessa direção, ah, e aí, exatamente, aqui é a Foz do Clombo, nessa direção. Nessa direção do canto direito da Câmara, Serra das Esperanças, Volta Grande ainda continua. Agora, apontou a direção do Buracão, Buracão é a divisa dos municípios. Guapé, Ilicina, Boa Esperança, aí já é município de Boa Esperança na linha do horizonte. Lá ao fundo, Boa Esperança, caminhando agora em direção da ponte do rio Jacaré, BR-369, direção Campo Belo. Isto, estamos caminhando na Serra dos Cristais, fechamos na Boa Vista, no rumo do Cupim, novamente. Estamos agora sobre o Morro Redondo, entre os morros do Quilombo e o da Meia Laranja. Ao final de 1990, fora todo devastado, ficou em terra viva. Hoje, tem plantação de eucaliptos. O Morro da Meia Laranja deve ter sido um dos pontos de espia do Quilombo. É um morro belíssimo e misterioso. Estamos no sopé do Morro Meia Laranja, filmando o Morro Redondo, onde a gente passou agora há pouco. E as serras que tem por trás dele, que é a Serra dos Esperanças, veja. Morro Redondo de novo. Esta foto tem mais de 15 anos. Parece que alguém cortou um tampo do morro. Por isto, chamado de Meia Laranja. Este é exatamente o chanfrado que a gente vê de longe, o centro. O chanfrado do Morro Meia Laranja, veja. Uma borda, aqui o centro, onde tem um capão, né? Vai ter nascentes aí. Até chegar aqui, ó. O resto do chanfrado, né? E o cruzeiro fica aqui, ó. Aí no cruzeiro, lá em cima. Aqui nesta direção, você tem a Serra da Boa Esperança. Quem fazia lá na Boa Vista, lá do Campo Gerais, o defronte dele, nesta direção, é as nossas costas aqui. Tá. Lá no quilombo da Boa Vista. Da Boa Vista, lá em Campo Gerais. Tá. Isto. Então o defronte vai bater aqui no nosso umbigo. Aqui, nesta direção. Tá, exato. Nesta direção. Exato. Se eu jogar o místio lá, eu tenho que jogar nesta direção. E depois, o que mais que você diz? Aqui você já está, aqui em Serra de Cristais. Então para quem já pega lá, aqui a gurita, a gurita das relíquias lá no Boticão, lá no Rio Grande. Lá no Rio Grande. Lá no Rio Grande. Candeias, pra cá. Candeias, você é direção. Formiga, pra cá. Aí já é a região de Formiga. Aqui é a região de Águia. E aqui voltamos no começo da reentrança do chanfrado. Da reentrança do chanfrado. Do chanfrado do morro do Meia Laranja. Meia Laranja. Isso, Valadões. Ribeirão Valadões, ao fundo. Certo? Na linha do fundo agora, você tem o Tambor. Serra do Piuí, ao fundo, na linha do horizonte. Isso. Aí você tem Lambari. Isso, essa é a direção do Lambari. Lambari, ao fundo. Na linha do horizonte, as águas, a gente tem do Lambari. Aí, isso. Agora nós estamos caminhando em sentido a rosas. Tem ao fundo, já é o município de Formiga. Essa é a direção. O mapa do capitão França aponta que a primeira povoação do Ambrósio ficava mesmo em Cristais, Minas Gerais. Há alguma dúvida? Então confira. Veja o que está escrito. Veja o sítio todo. O sítio todo é o sítio histórico. da primeira povoação do Ambrósio. O Morro da Meia Laranja assopra segredos sobre todo o sítio histórico da primeira povoação do Ambrósio, desde o ano de 1746. Ele tem um cruzeiro, que não é o primeiro. Dizem que antes deste cruzeiro, houve vários outros. Fala do Fosso, quilômetro do Rio Grande, tendo a cruzeiro das Esperanças, na direção de Guapé. Isso, Guapé. Nessa direção, a cidade de Licínia. Aí, ó. É na ponta da Serra das Esperanças. Não, aqui é o Buracão. Buracão, Serra do Paraguai. Olha lá, Serra Azul, que é o início da BR 354-267. Essa é a Serra das Esperanças. Das Esperanças. Lá na ponta da Serra, você tem a BR 369-267. Tá. 267, 265. 265. Prosseguindo. Aqui, Cristais, no rumo da chuva. Certo. Onde está chovendo é Cristais. Está chovendo lá agora. Lá na Boa Vista. Estou no rumo da Árvorezinha. Isso, na Boa Vista. Nós fomos no primeiro dia. Ah, isso. Isso. E hoje, hoje de manhã. Ah, que nós filmamos lá agora. Hoje de manhã. Hoje de manhã. Isso. Aí, Serra da... Lá é a Gurita, lá em Águamil. Tá. Aí, sentido... Campo Belo. Agora, no segundo governo. Caminhando no sentido Candeias. Candeias. Isso, a Serra das Candeias. Aqui lá, tudo é granito. Granito, aqui é o topo lá. E agora? Aí, já é caminhando no sentido Terras de Formiga. Aqui é Martins. Terras de Formiga. Martins. É. Martins no Cipro de Cristais. Martins, tá. Isso. Do lado de lá, você tem... Aí já começam a aparecer os reverões. Terra de Formiga. Então, o Coronel Oliveira, com a sua tropa, veio de lá. Dessa parte cá, aqui. Nesse rumo. Nessa direção agora. Nesse rumo agora. Isso. Aí é painhas, árvores, formigas, cimentões. A tropa veio por aqui. Isso. Nessa direção que veio. Música